Comemoramos amanhã, como todos sabemos, dia 5 de junho, o Dia do Meio Ambiente, ocasião propícia para nos engajarmos num exercício prospectivo, principalmente por estarmos há poucos dias do início da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio+, 20. Amanhã, com a presença do Sr. Ministro das Relações Exteriores, embaixador Antônio Patriota, da Sra. Ministra do Meio Ambiente, doutora Isabela Teixeira, e do secretário-geral da Rio+, 20, embaixador Shazu Kang, o governo brasileiro fará a entrega da sede da Conferência, o Rio Centro, para a Organização das Nações Unidas, que passará a administrá-la. Esta cerimônia representa a transformação provisória daquela área em território internacional. Simboliza o primeiro ato da realização da Rio+, 20. Contudo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, Sr. Ministro, demais autoridades e convidados, é importante resgatar algo da memória da Eco-92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na mesma cidade do Rio de Janeiro, há exatos 20 anos atrás. Foi um momento de grandes sonhos, de grande generosidade e de intensa participação da sociedade civil, sempre em busca de um mundo melhor, e que marcou um divisor de águas na discussão ambiental. A Eco-92, ou com ela, alcançamos o consenso em torno de questões essenciais para a sobrevivência do planeta. Assinamos a Convenção da Biodiversidade, a Convenção do Clima, a Agenda 21, os princípios do Rio, entre outros documentos e acordos. Foram marcos de referência para que todos os signatários tivessem uma pauta do que fazer em suas respectivas instâncias nacionais. O espírito da Conferência estava baseado no entrelaçamento da justiça social, da preservação ambiental e da equidade econômica, não só entre os países, mas também nos seus âmbitos domésticos. Foi o resultado da visão convergente, desassombrada, entre movimentos sociais, a ciência e os Estados soberanos. O cenário internacional era, então, significativamente diverso. Os temas ambientais não tinham a urgência que hoje ostentam. O mundo mudou dramaticamente desde 1992, e não necessariamente para melhor. O desenvolvimento sustentável, princípio basilar lançado na ECO 92, foi sacrificado no esforço de preservação de um modelo econômico em crise, como hoje dão triste testemunho aos países da zona do euro e, antes mesmo deles, os Estados Unidos. O atual sistema de desenvolvimento, baseado no uso intensivo de recursos naturais, está falido e enfrenta, como consequência, elevação de custos, queda da produtividade e danos irreversíveis à vida do planeta. Sr. Presidente Rodrigo Hollenberg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, Sr. Ministro Hermann Benjamin, Sr. Deputado Mendes Tame, Sra. Representante da Ministra Ana de Holanda, Srs. e Srs. Foi com a clareza deste cenário negativo e com a certeza da urgência de providências que apresentei, em 2007, requerimento aqui no Senado Federal, propondo que o Brasil sediasse uma conferência em 2012 a Rio+, 20. Aprovada a proposição em várias comissões e no plenário da Casa, levei então a sugestão ao então presidente Lula, que a acatou e determinou ao ministro das Relações Exteriores que fizesse o oferecimento correspondente às Nações Unidas, o que foi aceito pela Assembleia Geral em sua última sessão plenária do ano de 2009. Sugeri a data de 2012 por dois motivos. Inicialmente para marcar a passagem de 20 anos da Eco 92, mas principalmente para sinalizar para os próximos 20 anos. Esse é o simbolismo do nome da conferência Rio+, 20, que significa olharmos para o futuro, para as próximas duas décadas e imaginar o que fazer para evitar o cataclisma global que se anuncia. A inspiração para a realização da conferência em 2012 foi também a iminência do fim da vigência, ainda este ano, do Protocolo de Quioto. Talvez a peça mais importante da Convenção sobre Mudanças Climáticas, mas que, por inobservância dos maiores poluidores históricos, pouco contribuiu para a mitigação na emissão de gases de efeito estufa. Imaginava que, uma vez aprovado o oferecimento brasileiro, pudéssemos retomar a discussão sobre um acordo internacional que viesse a substituir o protocolo de Quioto, e o que, na reunião das partes, a COP17, recentemente realizada em Durban, foi unicamente graças aos ingentes esforços da delegação brasileira, lá presente, que aquele protocolo não foi precocemente sepultado. Apesar de não costar formalmente da estreita agenda da Rio+, estou seguro que será impossível aos líderes mundiais elidir a discussão a respeito de um acordo internacional sobre mudanças climáticas, que tenha força jurídica e metas claras e definidas a serem observadas. Nem todos os países efetivamente se empenharam em observar a Agenda 21. As emergências estão aí, a todo momento, a nos alertar para a gravidade da situação. O silêncio sobre o assunto é irresponsável e será, estou seguro, punido nas urnas por eleitores que são mais pespicazes que seus líderes. Tudo isso nos levou ao assim chamado déficit de implementação, que é mais visível em mudanças climáticas, mas que é igualmente grave no concernente à Convenção de Biodiversidade e especialmente importante para países como o Brasil, que são mega-biodiversos. Assim, o Brasil vai se apresentar na Rio+, como um país que está na vanguarda da luta pela preservação do planeta, pela combinação dos três pilares do desenvolvimento sustentável, o ambiental, o social e o econômico. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, ministros, autoridades, convidados, chegou a hora de assumirmos de vez que é necessário formular um novo paradigma de desenvolvimento. É urgente transformar não só nossos atuais modelos de produção e de consumo, mas também rever nossos conceitos, nossas formas e índices de medição do desenvolvimento. Afinal, modelos econômicos que vão do socialismo de Estado mais radical ao capitalismo mais selvagem demonstraram-se absolutamente insuficientes, ineficientes e insustentáveis. São teorias econômicas e sistemas financeiros falidos, que não se coadunam mais com as necessidades da sobrevivência da vida no planeta. É mandatório encontrar fórmulas de crescimento, de progresso, de desenvolvimento que não sejam instrumentos de retroalimentação da cadeia econômica nos moldes atuais, a começar pelo próprio sistema de financiamento de recursos e patrocínios oriundos desse mesmo modelo vigente. Precisamos elevar o nosso nível de ambições e ter a coragem de inovar, encontrando novas formas de produção e de consumo. Tudo isso com a convicção de que há limites, há limites, há limites para a utilização desordenada dos recursos naturais, e para isso nós precisamos despertar, e contamos com isso, porque julgo condição sine qua non despertar a consciência universal. O mundo já alcançou a marca de 7 bilhões de seres humanos. Deste boa parte, ou destes boa parte, constitui o mundo em desenvolvimento e é excluído historicamente de níveis de consumo razoáveis, mas esta situação está mudando, porque países como o Brasil, a China, a Índia, a Rússia e a África do Sul estão crescendo a taxas superiores ao dos países das economias centrais e, com isso, incorporando contingentes populacionais antes colocados abaixo da linha de pobreza. Não se trata, então, de explosão demográfica, mas de explosão de consumo, explosão de pressão sobre os nossos recursos naturais. Essa ascensão é socialmente justa e moralmente imperativa. Há, no entanto, que reconhecer que esse cenário, incorporando bilhões de novos consumidores, impõe níveis elevados de exigência sobre recursos finitos, antes mesmo de se atingir o aumento esperado da população global, o que já é de grande preocupação para a sustentabilidade do planeta. O novo paradigma que defendo dependerá de uma consciência global. Primeiro, da falência dos sistemas econômicos atuais. E, em segundo lugar, do ativo engajamento da sociedade civil na formulação de novos rumos. A sociedade civil deverá empenhar-se na defesa de um novo modelo e se convencer de que este novo modelo começa a ser construído a partir de cada um de nós. das pequenas decisões do dia a dia, no consumo da água e da energia, na escolha do meio de transporte, enfim, fugir dos excessos impostos por modelos ostentatórios e do consumo conspícuo. Serão mudanças salutares para toda a humanidade. Trata-se, assim, da participação voluntária da sociedade civil, consciente dos perigos à frente, para sensibilizar os seus governos. Haverá, é evidente, um período de transição entre o modelo superado e ineficiente, em que hoje vivemos, para uma economia, a falta de melhor nome, chamada de verde. Essa transição proporcionará avanços importantes na inovação tecnológica, no progresso da ciência e incentivará novos talentos a se desenvolverem, criando espaços no mercado de trabalho para as futuras gerações. A indústria e os cidadãos deverão, portanto, se reinventar, isto é, se readaptar a novos padrões de produção, distribuição e consumo. Sr. Presidente, senhoras e senhores, é certo que há resistência de diversos países em se comprometer com metas, o que pode, eventualmente, dificultar a adoção de decisões mais corajosas durante o segmento de alto nível. O governo brasileiro, contudo, está empenhado em evitar que a conferência seja palco de recriminações recíprocas, muito menos de negociações outras que não vinculadas ao tema maior. Ao contrário, propõe que a conferência seja palco de reflexão de cada um dos chefes de Estado e de governo sobre como avançar em relação aos ganhos obtidos na Eco 92 e assumir o compromisso estácito de que é uma obrigação de cada um de nós explorar vias para a preservação da vida em nosso planeta. Quanto à questão da agenda que foi imposta à conferência, economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza e governança global, como já mencionei em diversas ocasiões, são mandamentos estreitos, secos e dificilmente abarcarão os interesses de todos os países presentes. Contudo, devemos cuidar para que, o primeiro, a economia verde não se transforme numa nova modalidade do chamado protecionismo comercial, de restrição ao comércio internacional por meio da imposição de barreiras não tarifárias e condicionalidades alheias, totalmente alheias à economia, tais como os chamados selos verdes pelas grandes potências. E o segundo, governança global, para que não se transforme em instituição internacional encarregada de classificar produtos decidindo quais linhas de produção são sustentáveis ou não. Essa questão, Sr. Presidente Rodrigo Hollenberg, me traz ao tema do princípio do não-retrocesso, aqui também tão bem defendida por Sua Excelência o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin. O princípio do não-retrocesso. Não podemos, de forma alguma, permitir que acordos ou tratados internacionais a serem negociados na Rio+, ou em fóruns outros, agora ou no futuro, possam diminuir o nível de compromisso com o meio ambiente até aqui alcançado. Os compromissos alcançados 20 anos atrás foram seminais e modificaram a forma de entendimento de como o homem interfere e se relaciona com o planeta. Não há como tergiversar com eles ou impor limitações ao seu escopo. Não podemos permitir qualquer forma de retrocesso, de imposição, de visões canhestras ou permitir que a vista míope de alguns poucos países possa vir a prevalecer. O Brasil tem a obrigação de não permitir que dificuldades econômicas de curto prazo contaminem as discussões da Rio+, 2020. Tem o dever de exercer uma liderança natural e benévola, porém firme e decisiva, para garantir que o patrimônio conceitual e jurídico acumulado na ECO 92 não seja vítima de esbulho. Senhor Presidente, senhor Ministro, senhor Deputado, senhora secretária, senhoras e senhores jovens, é preciso reconhecer que estamos nos desenvolvendo de forma insuportável para o planeta. O paradigma de crescimento econômico hoje vigente está esgotado e é, em grande parte, fonte das crises sucessivas que sofremos, sejam elas sociais, ambientais ou econômicas. Não há solução paliativa. Não há. Há, portanto, que engendrar novos mecanismos e conceitos capazes de explorar formas de superação do panorama atual. Se o planeta é vítima do déficit de implementação das obrigações assumidas há 20 anos atrás, não pode, por outro lado, de forma alguma, ser punido por um déficit de lideranças mundiais. O momento exige de seus líderes visão descortinada, coragem política e clareza de propósitos. É imprescindível compreender que esta talvez seja a última grande chance de evitar uma calamidade de proporções inimagináveis. Estamos frente à possível extinção da própria raça humana. E não exagero quando assim falo. Porém, antes disso acontecer, submeteremos nossos cidadãos a sofrimentos de toda espécie. Assistiremos a batalhas por água. Multidões serão dizimadas pela fome. E isso, certamente, não é o futuro que nós queremos. Depende do esforço de todos. Ministros, indústria, sociedade civil, governos, assegurar um mundo sustentável para gerações vindouras. É nosso dever, como parlamentares e como cidadãos deste planeta, trabalharmos para tornar isso possível. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente Rodrigo Rollemberg, com os nossos cumprimentos pela iniciativa de V. Exª de realizar esta sessão comemorativa ao dia 5 de junho, em que comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Era o que tinha a dizer, senhoras e senhores. Muito obrigado.